Uma edição é de pó, no destino de um só Feito eu perdido em pensamentos, sou meu cavalo É de lá, sai de novo, me libera, é de pó Dessa vida, por vida, a sol Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida Que ilumina, me descurre, cura, prega a minha vida Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida Que ilumina, me descurre, cura, prega a minha vida O meu pai foi pião, minha mãe em solitão Meus irmãos perderam-se na vida, sete aventuras Descasei, joguei, investi, desisti E a sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida Que ilumina, me descurre, cura, prega a minha vida Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida Que ilumina, me descurre, cura, prega a minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pregir de roupa, lembre-se Faz o desabendo Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida Que ilumina, me descurre, cura, prega a minha vida Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de aparecida Que ilumina, me descurre, cura, prega a minha vida Eu vou te fazer Que ilumina, me descurre, cura, prega a minha vida O caipira, pira, pira, prega a minha vida Eu vou te fazer Que ilumina, me descurre, cura, prega a minha vida da religião, Deus é que era uma fé, tinha sua devoção, na hora dele deitar, fazia sua oração. Doutor Malino, falava não me avisado, deixe de falar sozinho, isso não lhe adianta nada, é melhor você dormir, pra acordar de madrugada, eu não vou perder o sonho, a escutar com essa piada. Se você não acredita, não lhe adianta, mas que existe outro mundo, pra você quero provar, se um dia eu morrer primeiro, e minha mãe se salvar, vou fazer de uma surpresa, que você não vai gostar. Um dia eu vou ter uma glória, e o seu irmão falou, e que com esse relógio, lembrança de nosso amor, se nunca mais encontrar, e o dano se passou, e o relógio desmanchado, a parede ali que voou. Certa noite, Doutor Malino, agora eu me assustar, ouvindo aquelas batidas devagar, bem compassadas, contou doce bataladas, seu corpo me torneu, bem a noite que mais dava, no seu relógio quebrada. Passou a noite nervosa, com o que aconteceu, o brulho já vem cedinho, telegramar recebeu, abriu pra ver o que era, seu corpo me torneu, de minha vida me torneu, seu irmão já morreu.